Todo mundo quer a paz aí, né? Pera Guru Todo mundo quer a paz aí É, não tô querendo fazer o meu estado Tá bom Galera Todo mundo tá querendo a paz 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 é o que a gente A paz é o que a gente quer, né? Aí A gente Gosto da paz E gente A paz É boa A paz É a melhor coisa Que a gente pode ter Ainda E saúde